Mas que maravilha saber disso, que a tela faz o mesmo serviço que a ferragem faria, então. Sim, depende... E é mais barato ainda, mais em conta. Depende da construção, depende da construção... Ah, a quantidade de água também, né? Porque não é tão pesado 12 mil e poucos... 12 mil e 750 litros de água. Ah, mil e vinte litros do samba. Ah, entendi. Então, com essa tela aí, pode pôr essa quantidade de água, vai ficar legal. Vai, vai, com certeza. Aí, o concreto que vai vir por cima dela, vai ser 5 centímetros. Ok, maravilha. Olá, bye bye. Take care. Fala, galera. Vamos lá, explicar pra vocês o passo a passo aqui, né? É igual aí a minha pesquisa. Se você ainda não é inscrito no canal, galera, corre lá, se inscreva no canal, pra você não perder nenhum conteúdo. Ali tá a tubulação de 100. Então, vamos pôr uma redução de 100 para 75. E vamos levar até lá. Ah, Johnny, e a mangueira? Que você falou que vai sair ali da bomba pra jogar. Vai junto, mas não dentro do cano. O lado de fora, essa mangueira. Ela vai lá e faz uma curva bem ali, ó. Porque aí a água vem pra cá. Da bomba. Então, aqui já tá a base certinha aqui agora, ó. Pra subir a cascata. Essa cascata, ela vai ficar com 1 metro de altura aproximadamente. Não vai ficar mais do que isso. Porque todo lago tem que ter uma cascata, galera. Pra resfriar a água e dar movimentação. Então, como uma bomba de 20 mil litros ou 22 mil litros joga dali pra cá empurrando. Aqui ainda vai ter uma de 2.700. Que ela quer a cascata com bastante água. E aquela ali tá lá, ó. É, né? Ó o outro construtor ali do lago aí, ó. Então, tá aí a terceira parte do laguinho. Essa tela aqui, galera. Amanhã já vamos colocar essa tela todinha aqui. Pra depois vir com outra massa por cima. Dando acabamento, bem arrumadinho. Já deixando que vem com massa espuma. Por quê? Porque depois que secar, a gente vem com cicatop. Com espuminha. Vamos passar o cicatop, galera, viu? Tem gente que fala, ah, mas você já permeabilizou a de baixo. Já vai ter na massa também que você vai por cima. Mas mesmo assim, vamos passar o cicatop. Depois que tiver tudo arrumadinho. Tudo sequinho. Não tem mais pedra pra pôr. Não tem mais nada pra pôr aqui. A ponte tá no lugar. Aí entra questões da tinta epóxi. Ela quer uma tinta epóxi. É um azul bem clarinho. Vai ter mais planta aí, John? Vai, galera. Vai ter mais planta aqui, ó. Porque vai ter a terra aqui. Vai ter tudinho, ó. Não vai encher muito de planta na frente. Porque senão perde a beleza de lá, ó. Né? Ali é uma entrada. Onde você passa aqui, ó. Se tiver chovendo, a pessoa desce. E o carro volta aqui, dá a volta e vai embora. Ou, opção também pode passar por cima da ponte. A ideia que eu dei pra ela de colocar essas pedras aí, ó. Pra combinar com as pedras do lago. Né? Então vai ficar muito bonito. E vocês curte aí, pessoal. O vídeo aí. Compartilhe. Comente. Deixa lá embaixo seu comentário. Suas dúvidas. Que a gente tira de vocês. E... Até a próxima parte aí da construção. Valeu.